Um vídeo que viralizou nas redes sociais no último domingo mostra o influenciador brasileiro Lucas Tilt puxando o coro Queremos Cerveja com Torcedores do Equador. As imagens chamaram a atenção dos internautas e dividiram opiniões. Isso porque diversos usuários criticaram a postura do influenciador e consideraram o coro uma falta de respeito com a cultura do Catar, enquanto outros se divertiram com a situação e afirmaram que os brasileiros são os protagonistas da Copa. Veja o vídeo. E você, o que achou desse caso?